Você é assim, o sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você desde o amanhecer Até quando eu me deito Gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo E o meu melhor amigo é o meu amor A gente canta, a gente dança A gente não se cansa De ser criança, da gente brincar Da nossa velha infância Seus olhos, meu claro Que brilham dentro da escuridão Meus pés me abrem o caminho Eu segui nunca Da nossa velha infância Da nossa velha infância Da nossa velha infância Da nossa velha infância